Temos aqui duas questões envolvendo razão e proporção, são duas questões de concursos. E como eu tenho feito em minhas aulas, lá no final eu vou deixar uma questão para vocês resolverem. É um desafio envolvendo razão e proporção, valeu? Para você que ainda tem dúvida nesse assunto de razão e proporção, eu vou deixar o card aqui, clica. Não perca essa aula que é a introdução sobre razão e proporção. Você não pode perder e você vai saber tudo sobre razão e proporção, valeu? Vamos para a primeira questão que diz assim, se x é igual a 2 terços e y é igual a 3 quartos, então a razão y sobre x vale... Bom, ele quer saber essa razão aqui, y sobre x. Vamos pegar o y, que é 3 quartos, sobre o x, que é 2 terços. Temos uma divisão de frações. Você que tem dificuldade nisso, eu vou deixar a aula aqui para vocês sobre divisão de fração, onde eu explico um método muito fácil. E nessa questão, eu vou te mostrar duas formas de resolver. Olha só, divisão de fração, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, a segunda está aqui, eu repeti a primeira fração, vamos multiplicar pelo inverso dessa segunda. Se é o inverso da segunda, como o 3 está embaixo, ele vai ficar em cima, e como o 2 está em cima, ele vai para baixo. Invertemos a segunda fração. Agora, ficou muito fácil, porque multiplicação de frações, multiplicamos o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 3 é igual a 9, e 4 vezes 2 é igual a 8. Com isso, a razão y sobre x é igual a 9 sobre 8, ou 9 oitavos. Uma outra forma de resolver divisão de frações, quando está escrito dessa forma aqui, uma fração sobre a outra, é a seguinte. Pegamos os dois das pontas, ou seja, o de cima pelo de baixo, multiplicamos, 3 vezes 3 é 9, colocamos em cima. Agora, pegamos os dois do meio, 4 vezes 2 é 8, colocamos em baixo. Vejam que é a mesma resposta que nós encontramos pelo primeiro modo. Viram como é muito fácil? De cima pelo de baixo, colocamos em cima, e os dois do meio colocamos em baixo. Beleza, galera? Essa questão foi bem simples, agora vamos para a segunda questão, que diz assim. É uma questão da Vunesp, e a questão fala o seguinte. Pretendendo comprar um determinado modelo de televisão, Pedro fez uma pesquisa e constatou que os preços das lojas A e B para esse produto estão na razão de 7 para 6. Se a diferença entre os dois preços é de R$ 160, então o preço menor é igual a... Temos aí as opções, vamos organizar os dados que a questão nos deu. Veja bem, a questão fala que os preços das lojas A e B estão na razão de 7 para 6, ou seja, a razão A sobre B vai ser igual à razão 7 sobre 6. Temos aí uma proporção, A sobre B igual a 7 sobre 6. Continuando, a questão diz que a diferença entre os dois preços é igual a R$ 160, ou seja, A menos B, a diferença é menos, A menos B igual a R$ 160. O que a gente pode fazer aí? Olha só, na proporção temos algumas propriedades. A propriedade principal da proporção, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, podemos multiplicar cruzado, e temos as propriedades da soma e da subtração dos termos de uma proporção, que é o seguinte. Em uma proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o segundo, ou para o primeiro termo, assim como a soma dos dois últimos termos está para o quarto ou para o terceiro termo. Essa propriedade tanto vale para a soma dos termos de uma proporção, mas também para a diferença dos termos de uma proporção. Usando essa propriedade nessa proporção aqui, A sobre B igual a 7 sobre 6, o que nós podemos fazer? Como sabemos que A menos B é igual a 160, vamos usar a propriedade da diferença, ou seja, A menos B sobre B, isso vai ser igual a 7 menos 6 sobre 6. Como sabemos que A menos B é igual a 160, podemos substituir aqui o A menos B por 160. Resolvendo aqui esse outro lado, 7 menos 6 é igual a 1, temos uma proporção agora onde podemos multiplicar cruzado. Veja bem, B vezes 1 é igual a B, isso vai ser igual a 6 vezes 160, e fazendo essa multiplicação, 6 vezes 160 é igual a 960. Com isso, encontramos a menor parte. Veja que o A corresponde à maior parte, que é o 7, e o B corresponde à menor parte, que é o 6. Como a questão pede o preço menor, então, o preço menor é 960. Vejam que a resposta é a letra B de bola. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês com essas duas questões de concurso. Agora, eu quero deixar isso aqui para vocês. É uma questão da Vunesp, de 2012, que diz assim, Tente resolver essa questão, deixe nos comentários a resolução que você encontrou, que eu vou deixar a resolução passo a passo na descrição do vídeo. Valeu, galera? Eu quero pedir também para você dar uma moral aí no canal do Nirvana Atômico. O cara é muito fera, galera. Tudo que você precisa de português para concursos, você vai encontrar nesse canal. Tem provas corrigidas, questões de concursos. Se inscreve aí que você não vai se arrepender. Valeu? Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, no grupo da escola, no grupo do curso. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhuma de nossas aulas de interpretação de questões. E não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar nosso canal a crescer. Valeu? Um abração aí do professor Robson Lierz. Espero você na próxima aula. Obrigado.